E a cara do garçom, quando eu falei que era inter du gourmet, o garçom não gostou não. A cara do garçom, quando eu falei que é compra um, ganha outro, e fora os obstáculos que ele colocou. Que o prato tem que ser prato assim, prato assim, prato assim, eu não gostei. Quando eu fui num evento que teve do Guilherme lá em São Paulo, e eu falei que eu ia usar o inter du gourmet no pecorino, não deixaram no almoço. Que eu não uso o inter du gourmet, eu moro em Sorocaba. Sorocaba, pra mim usar o plano, tem que ir pra Campinas, pra São Paulo, né? Talvez se eu morasse em São Paulo, eu manteria esse plano pra poder comprar um... Mas gente, eu te falo uma coisa. Eu fui... Quando eu fui... Eu usei, tá? Eu usei o plano inter du gourmet. Eu fui no restaurante, e a cara do garçom, quando eu falei que era inter du gourmet, o garçom não gostou não. A cara do garçom, quando eu falei que é compra um, ganha outro, e fora os obstáculos que ele colocou. Que o prato tem que ser prato assim, prato assim, prato assim. Eu não gostei. Quando eu fui num evento que teve do Guilherme lá em São Paulo, e eu falei que eu ia usar o inter du gourmet no pecorino, não deixaram no almoço. Quem usa o inter, esse 359 reais que tá cobrando aqui agora, nesse plano aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 359 reais. Quem não tem nenhum black e gostaria de manter o cartão, eu, se fosse vocês, eu usaria essa estratégia. Ao invés de você pagar 450, ó, faz uma forcinha aí, você vai pagar 399, né, pra você não perder o cartão. Então, você clica em assinar aqui, e quando você pagar aqui, ó, vai chegar pra você esse cashback na sua conta corrente, ó. Você vai receber esse cashback na sua conta corrente. Então, 40 reais cai na sua conta agora. E o valor da mensalidade é 5 de 7,980. Então, a primeira mensalidade, se você quiser fazer assim também, a primeira mensalidade 7,980 menos 40, a primeira mensalidade sai por 39,80. Se quiser também fazer essa conta, tá? Mas eu prefiro dividir por 12, pra poder... É, o Bruno falou assim, resumindo, o inter é pra quem não tem outro black. Cara, eu vejo assim, olha bem meu raciocínio sobre mensalidade. Eu vou falar pra você uma coisa, eu não pago na idade de nenhum cartão de crédito meu. Nenhum. Eu tenho 4 do Itaú, eu tenho 2 do Bradesco, o América Express de Platinum, eu tenho o Eterno, inclusive eu vou usar ele na sala VIP, é, mês que vem, vou até tirar, daqui uns dias eu vou tirar ele da mesa, que eu vou levar ele pra usar a sala VIP. Eu tenho... Santander, 4, eu tenho o BRB, 1. Então assim, Eu tenho cartões, eu, Leandro, ilimitados. Se cobre Black Merit, se crede, Dunks, Americano, o América Express de Platinum. Por que que eu vou querer um cartão que me cobra 359 reais, manter esse cartão ativo pra mim pra quê? Eu, eu. Não serve pra mim. Agora, por exemplo, o Juliano Vieira. O Juliano Vieira mora em Belo Horizonte. A sede do banco é lá. Lá tem vários caixas de eletrônico espalhados pelos shoppings. Só que o Juliano Vieira tem o Dunks. Ele tem o Bradesco. Por que que ele vai usar o Inter se ele tem um cartão melhor que o Black do Inter? Que é ilimitado. Não faz sentido ele pagar isso. Agora um outro exemplo pra você. Você imagina uma pessoa que tem só o Black do Nubank, que nós já vimos na sala VIP isso acontecer. A pessoa tem só esse cartão do Nubank. E ele paga 12 parcelas de 49 reais. Uma porquê, não sei se vocês sabem, o perfil do cliente do Nubank é baixa renda. Então, se o perfil do cliente do Nubank é baixa renda, você acha que esse cliente gasta 5 mil reais por mês pra poder isentar a anuidade do Nubank? Não. Ele vai ter o Black, ele vai pagar a anuidade 12 de 49 reais pelo status de ter o cartão Black de metal. E o 1% que ele usar do cartão não paga a anuidade que ele está usando desse cartão. Então, se eu pago 12 de 49 aqui, eu pago 12 de 29 aqui. Só que aqui eu tenho benefício. E aqui eu não tenho benefício. Por que eu vou pagar 1.200 naquele modal mais se eu posso pegar o Banco Inter por 359 reais? Nessa conta que eu fiz pra vocês aqui agora. Então, assim, o que eu não vejo interessante é você já ter um cartão bom, se crede, cartões que te dão benefícios pra você em pontos, em viagens, em bônus, em upgrade, não vale a pena você ter esse cartão. Agora, quem não tem nenhum tá buscando um cartão Black, olha que legal. Você tem um cartão desse, é um Black do Inter. Daqui a pouco o Inter vai liberar o Open Fine. Aí acontece, o Inter libera o Open Fine. Aí você vai informar pro Banco A que você tem um cartão Black do Banco Inter. O que o Banco A vai falar? Poxa, no Banco Inter ele tem o Black. Aqui comigo ele tem o Gold. A sua chance de dar upgrade naquele banco que você quer é muito grande. Agora, o que não vale, o que não vale, por exemplo, é você, por exemplo, ter um cartão bom em outro banco e querer ter o Inter só por status de ter o cartão Black. Você vai jogar fora 300, se você pegar essa promoção, você vai jogar fora, né? Agora, quando o Inter liberar o Open Fine, o Open Bank, você vai ver que você tendo um cartão Black e você abrindo as portas pro outro banco, o outro banco vai bater lá e vai falar, nossa, lá no Inter o cara tem um Black. E aqui comigo tem um Gold. Vai ser bom pra você que quer uma conta no Itaú, boa, você vai mostrar os seus dados do Inter, o Itaú vai te liberar, vai sair disso aqui, ó. Você tá hoje com um cartão podre desse aqui, você vai pegar um cartão bom do Itaú que você quer, né? Então, eu vou por esse caminho, tá? Eu iria por esse raciocínio e não pro raciocínio que agora eu não quero mais. Porque o que tem mais de fariseu aí, tá cheio de fariseu, pode pegar a internet. Bomba, Inter, não sei o quê, bomba, não sei o quê. Mas, gente, para e pense. Se você não parar pra refletir quando alguém faz uma matéria, você vai cair na pegadinha. Porque, assim, você pode ter certeza que quem publicar uma matéria falando que o cartão não presta e você puxar o histórico desse cara, esse cara não tem cartão do Inter. Ele tem Ducks, ele tem a Eterno, ele tem The One, ele tem Autos do Banco Brasil. Você acha que ele vai querer ter um cartãozinho do Inter com cashback, meu amigo? É só você que vai cair na dele. Você vai cancelar o cartão, você vai ficar sem nenhum cartão Black, você vai ficar chupando o dedo com o cartão Gold, enquanto ele está lá pegando viagem para Dubai com o cartão superior. Então, eu, se fosse você, eu não iria para o lado da raiva, do ódio, de quebrar, cancelar, espernear, não. Se você tem cartões melhores que o Inter, logicamente que você não precisa ter o Inter. Se você tem cartões, por exemplo, um exemplo para você está aqui, vem cá, você tem um cartão da Rico, esse cartão da Rico é melhor que o do Inter? Lógico que não é, pessoal, isso aqui não serve para nada, isso aqui é uma bomba relógio. Esse XP, o C6 Bank, é melhor que o Inter? Lógico que é melhor que o Inter, então o C6 Bank é melhor. Eu tenho o Limited, eu vou ficar com esse cartão Limited com o Inter para quê? Se eu tenho o meu cartão Limited, eu vou ficar com o Limited. Eu tenho um caixa econômica com 4 acessos e pontua 2.1. Por que eu quero o Inter? Está ótimo esse cartão para mim. Eu tenho esse Uniprime Black limitado, para que eu quero o Inter? Está ótimo. Eu tenho esse El do Bradesco, para que eu quero o Inter? Está ótimo. Eu tenho o Porto Seguro Vizinfint, 10 acessos, 10 priores. Para que eu quero o Inter? Eu tenho o Itaú Signetoli, é melhor que o Inter? Não, é pior que o Inter, então eu pego o Inter. Eu tenho o Uniclass, eu pego o Inter ou o Uniclass? Eu pego o Inter. Cicobi Black Merit, eu pego o Cicobi Black Merit ou o Inter? Cicobi Black Merit. Porto Seguro Black, Porto Seguro Black ou o Inter? Black da Porto. O Limited, Vizinfint, o Limited. Rappi Vizinfint, Metal ou o Inter? O Inter é melhor que o Rappi. Mesmo o Rappi pontuando mais, o Inter é melhor. Então assim, você tem uma análise aqui nesses cartões, se você tem coisa boa, você não precisa daquele cartão. Agora, se o seu cartão não é tão bom, logicamente que você precisa ter um cartão melhor. Agora, o Inter está aí para você, esse cartão do Banco Inter, por exemplo, ele vai te ajudar lá na frente a prosperar outros cartões melhores. Principalmente quando o Banco Liberar o Open File.